E adeus inimigo! Tá ligado? Tá tipo garoando E quando o tempo tá desse jeito Não sei se vocês vão conseguir ver aqui Mas ó, tá um pouco molhado Não tá muito, mas também não tá pouco Isso quer dizer que gasta menos pneu Fazer uns borrachão agora Já faz tempinho que eu não trago um vídeo assim Nesse formato, formato daily vlog, né? Então vou levar vocês aí junto comigo no meu dia hoje Eu tenho algumas outras coisas pra fazer Mas vou levar vocês junto comigo nesse rolezinho Que eu vou tirar umas fotos também Vou fazer um clipezinho pro Corvette E vou postar lá no meu Instagram Falando nisso se você não me segue É esse aqui ó, Mike Moraes me segue lá E lembrando que tá saindo vídeo aqui no canal todo dia Meio dia e 6 horas da tarde Então deixa o sininho também ativado Vamos pegar a chave do Corvette aqui E vamos causar... E aí 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 Chegamos aqui já, a bruxaria já vai começar Começar a bruxaria aqui, ó Começar a bruxaria Essa corgatão tá puxando Moleque, o ar vai ficar bom nesse negócio, hein? Moleque, o ar vai ficar bom O ar vai comer Mano, é igual um azeite Tá ligado? O bichinho é igual azeite Você puxou, o bichinho vem O bichinho vem que vem É igual azeite, velho, uma rodadinha O bichinho puxou, mano Mas, eu não posso judiar muito os pneus dele Porque tá quase acabando, mano, os pneus O pneu que eu fui pra praia O pneu que eu já fiz um monte de vídeo Deve tá durando, enfim É, você acredita, rapaziada? Mas, pessoal, eu vou aprender a mandar um trifitão Tá ligado? Um trifitão a chegar aqui, ó É, entra quando é o trifitão, vamos ver Tentar um, só um, nada Só um, nada Quando, ó, esses carros saem De traseira, só se dar reto É, é forte, mano Ajuda, hein, entra quando é o trifitão Eu fiz isso antes Pra lá, pra dar uma brincada Tá ligado? Só que eu tô um pouco atrasado aqui no rolê Tá ligado? E, mano, tô chegando aqui já Né? Aqui no autódromo E vamos ver o que vai rolar ali, mano Eu quero conhecer a pista Parece que hoje pode andar na pista ali Não sei se é certeza ou não, tá ligado? Só chegando ali pra gente ver mesmo Nóis Então se faz, mano Se usaço por sinal ainda, tá ligado? Aqui que entra Aqui que entra Vamos entrar Tem que ser aqui que entra Vamos entrar Abre os vidros aqui Pra dar uma glareada Vamos lá ver na pista de provete Vai ser louco Mas se der certo, hein? Não é certeza, mano Não é certeza Mas quem sabe Será que eles estão lá Tipo lá pra trás? Eles estão tipo lá pra trás Tá ligado? Pessoal vim aqui em rampar Uhul Melhor não, né? Eu tenho uma imaginação Muito fértil, né, rapaziada? Quem que pensa em fazer um negócio desse É só eu mesmo, tá ligado? Vou chegar Chegando aqui no autódromo, hein? Aí Aí, ó Cadê, 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 cadê Todo mundo aqui? Deixa eu chegar aqui Não tem ninguém Nem pegou, hein? Cadê todo mundo? Tá é longa, abreguei, hein? Vai pra frente Olha a pistola, mano Nossa, dá pra chinelar aqui, hein? Dá pra chinelar, hein? Já viu uma função ali Acho que tá só, Renato Deixa eu dar um zerinho Deixa eu dar um zerinho Deixa eu dar um zerinho pra mim Só se o Thiago vai arrumar um pneu pra nós Entendeu? Eu quero soltar o zerinho também Eu quero um zerinho Deixa eu dar 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 um zerinho Vai, vai, vai Meu Deus, o inimigo É, bora Arranca, vamos ver Bora Vixe Maria Ele fez a cara de bravo, né? Acho que ele me desafiou ali, hein? Zerinho, zerinho, zerinho Mano, não sei se minha opinião aguenta, tio Só uma voltinha Deixa eu dar uma volta aqui Senta aqui, Bertão Deixa eu dar um zerinho Tá, Pico, tá fazendo drips do negócio? Tá, tá O moleque é doido Deixa eu fazer um drips com seu Deixa eu fazer um drips com seu Deixa eu fazer um drips com seu Abre aí, abre aí Quer fazer drips no meu carro? Eu quero também, eu quero também Eu quero também Eu quero também Eu quero também É, é festa É festa Vai, Matheus Mano, vou dar uma olhinha aqui O Portuguai vai junto comigo conhecer a pista Qualquer hora eu aceito esse desafio aí Eu vou pegar as moradas desse carro Como é um dia de sol E eu trocar meus pneus Que já eram meus pneus Corte lá Quando chegar a M3 eu também entro no meio Ah, ou a Portuga menos Vamos conhecer aqui? A Portuga Vamos conhecer ou você vai enregaçar? Não, eu não conheço aqui muito aqui, vamos ver Eu sei que, tipo assim, eu acho que dá pra ir Dá pra ir mais forte aqui, né? Meu Deus do céu Hã? Meu Deus do céu O que é esse que é um pedaço de pneu já no chão? É, eles estão queimando É, eles estão queimando, é A pista dá pra ir pra cá Tem um motor ligado, né? Vamos conhecer mesmo, né? É, eu estou vendo e está conhecendo Tô louco Tô louco Tô louco Tô louco Ai, Portuga Ih, ó Curvou, né? Meu Jesus amado Por que que eu entrei aqui dentro? Portuga, que da hora Então, eu estou vendo, da hora Pô, não acelera não, senão o tio você vai brigar com nós Ele está sem capacete É, louco, hein, mano? Vamos voltar? Vamos voltar Voltar aqui Voltar, rapaziada Né? Tô louco Tô louco Tô vendo, eu também tô Estacionado ali Vou conversar com a rapaziada um pouco Onde que eles estavam tendo uma rodadinha aqui? Em qualquer lugar? Aqui, ó, mano Tem que ter cuidado com os carros Ó, de aqui? É Aqui mesmo? Vixe Aqui mesmo? Aqui mesmo Suavidade, suavidade Vai estourar o pneu Para, para, para Vai estourar o pneu Nossa Senhora, quanta fumaça Meu Puta, pega Tá louco Nossa Senhora Tá queimando tudo aí Rolando por tu Parece que o Marce Cabeça Você tá dominando no Zerim, viado? É, eu tô saindo Ô louco, você deu o Zerim com força ali, certo? A marca ali, a marca ali, o Zerim Eita, pega ali, ó Foi quatro? Eu nunca vi alguém dando o Zerim com tanta força, mano Deu o Zerim com muita força, mano? Deu o Zerim com muita força mesmo? É, mano, da hora, hein? Ô, e aqui? Eu vi que você tava brincando Já tá saindo? Já Já tá saindo? Já A partizeira aí, ó Você é louco, hein? A Portuga pegou sua Que isso Deus me livre Cadê a chave? Cadê a chave? Tá aqui, graças a Deus Não 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 Vocês vão porque é morrer o carro Ô, Renato Você deixou aí fazer o Zerim no seu carro? Não Não, eu não quero dar o Zerim, eu quero dar uma cordinha ali, ó Se o Renato deixasse fazer um no Porsche ali, eu deixo Você deixou fazer no Porsche também? Ah, agora eu nunca, mano Mano, é porque tá sem pneu, eu só não deixava Olha lá, todo mundo tá sem pneu Que que é isso? Ô, vão rodar, vão rodar bem, hein? Eu já rodei Já rodei Rodei com dois Urangotango atrás ali Ah, rapaziada Ô, a Ravanha tá aqui, hein? Ih, Ravanha Suaveira Tá bom, tá sumido, hein? Oi, com nada Ih, vai ficar logo Cara Tá bom? Dá dó do pneu, mano Dá medo de estourar e estragar a roda, tá ligado? Mas ainda vou aprender, sabia? Não, mano Você tá mandando bem já Será que dá pra mandar mais uma? Tá, deixa eu mandar uma vez Você tá mandando mais uma de fora Tira o carro daí, Léo Vai, Léo Ô, viado Aê, ó É isso aí, ó É isso aí, ó É isso aí, ó Quase a hora de ré É? Derrubou Descei mesmo, mano Agora chega Vai agora, nossa vez Hã? Não, deixa ele paradinho, que aí tá Vai acabar o pneu Miguelzinho, acertei ali? Acertou, hein, pai Acertou? Agora é minha vez? Já dá pra eu não duelo ali, né? Já dá pra dar uma brincadeira Mas todo mundo quer cantar pneu? É porque esse carro fica tão lindo, mano Rodando, velho Fica, né, mano Dá vontade de gastar tudo pneu, rapaziada Mas... Vou pegar leve, mano Pegar leve Dá uma calmadinha, né Vou fazer o seguinte, mano Vou conhecer um pouquinho mais dessa pista aqui Vou dar uma conversada aqui com o rapaziada Que eles entendem melhor que eu, tá ligado? Eu não conheço muito aqui, ó Primeira vez que eu entro aqui dentro E eu fui entrar ali numa curva ali Acelerando um pouco mais forte Já senti, mano Então conheci um pouco aqui antes, né De qualquer coisa Rapaziada, mano Eu tava aqui, conversando aqui E o Renato, ele conseguiu me convencer, tá ligado? A fazer uma curva Uma curvinha Ele falou que aquela curva lá dá pra fazer Vamos tentar, mano Vamos tentar? É, ruim deu Ô, mano, mas eu tenho medo de ir no banco do passageiro, velho Vem comigo, vem comigo Eu tô confiando Porque eu sei que ele, mano Ele tá mandando bem no drift, tá ligado? Ai, isso Mas eu sou um zelinho só pra ver Só pra pegar? Só pra pegar Só pra pegar Você sai fácil, hein, mano Hã? Ah, porra, viado Sai fácil, né? Sai fácil Ele sai fácil Ele tem que ir no pé Eita A comportação dele ainda tá ativada E aí, ó Ah, agora foi Oi? Esse aqui mesmo, vou deixar Esse aqui mesmo? Vamos lá Duas rodadinhas já tá pronto Fudeu Agora a frente é grande, né, gente? Hã? Ai, ai, ai Nossa Ele é forte, mano Ele é forte Ele é forte Mano, ele é bem forte E difícil, mano Mano, é aquele Tipo assim Igual que eu comentei que sei Ele não tem o freio de mão, né? Ah, não Mas isso Tipo Nem precisa muito, tá ligado? É Vamos ver, rapaziada Fica vendo Nossa, subiu a grama Mais uma? Não, acho que tá boa, né? Mais uma Eu vou acertar Eu vou fazer embora Acho que mais uma, acho que não, hein, Renato? Mais uma Mano, subiu a grama ali, velho Não, não Ele passou a traseira na grama Subiu a grama Então, mas e senta o carro inteiro Não, não tem nada Cuidado, Renato Ai, Jesus, mas moleque é doido, gente Uhum É Eu acertei meu Isso não basta pra ele, mano Isso não basta Mano Já era, pronto Filho inteiro É, umas três votos pra pegar o balanço do carro Ai, meu coração, Renato Chega, mano Falei, mano Cara, o campeonato piloto grito difícil, né? Mano, você tá com o carro Só que, mano Eu te desafiei com a minha Porsche Agora fiquei com medo, mano Pô, o carro é muito forte, mano Ele é bruto, mano Deixa eu ligar o controle de situação aqui Ele é bruto Só que eu não sei, tipo assim É... Ele tem muita estabilidade, sabe? É Tinha um Audi, né, mano? O Audi grudava no chão muito mais que ele, sabe? É um pouco diferente E a Porsche ali, eu sei que tem uma estabilidade boa também, né? Uhum Mas pra rodar ela é boa também? Pra driftar? A Porsche? Essa aqui é melhor Sério? Bem melhor Ela gruda menos, né? Ela gruda mais e sai pouco, mano Mano, procura, hein? Se eu fizer um drift ali bonitinho, você deixa fazer também? Não é? Não, dá pronta, dá pronta, dá pronta Confira? Mas fala o zerinho pra Nevi Fá o zerinho Eu vou fazer a pista Não, zerinho A pista não é legal Portuga! Alguém pega o carro Alguém tira o carro da mão dele, tá? Ele vai fazer merda Para, Portuga Me respeite Você vai morrer, rapaz Ó, o Leo falou o que falou Que vai fazer a curva aqui no drift, tá ligado? E eu quero ver Vamos ver, mano Essa curva que o Renato fez Eu caguei nas calças Meu Deus Vai subir na grama Vai arrebentar com tudo, tá ligado? E o Renato aí, ó Me desafiou, tá ligado? Eu aceito o desafio dele, mano Aceito Oxe! Por que não, hein, Renato? Olha lá Mano, o Leozinho tá mandando, hein? E bom, rapaz Fazendo o seguinte, mano Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Eu quero que vocês deixem aí nos comentários a opinião de vocês Vocês acham que a gente deve aceitar o desafio Aliás Mais um, mais um Mais um, mais um Um morroco Se vocês acham que a gente deve aceitar esse desafio Deixa nos comentários Comenta aí o que vocês acharam aí do vídeo Se vocês acharam que ficou legal, tá ligado? Vocês acham que eu devo trazer mais vídeos assim Por hoje é só Vou encerrando por aqui Muito obrigado a todo mundo E até a próxima É nóis Valeu!